Fala aí rapaziada, beleza? O que tá falando é o Sharing Gameplays e hoje vamos para mais um episódio do Começando Bem. E Nilson, muito obrigado pelo like e Nilson, tamo junto. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai passar o templo da montanha, passar o templo inteiro, tá? Murilo, muito obrigado pelo like, não, pelo follow. Seja bem-vindo aí meu querido, tamo junto. Aí o nosso deck agora se resume 3 Red Eyes Ultimate, 3 Dragão Zumbi, 3 Dinossauros que fazem papel de dragão, 3 Coisa, 3 Metal Dragon, e Elétricos, não temos muito Elétricos. A maioria é elétrico ainda, né mano? Então temos 13, 13, 28, temos 15 Elétricos, 15 Elétricos, ah vai, deixa isso daí mesmo. Tá bom? 2 Dark Hole, Reversive 3, Reversive Trap, 3 Bichefangs, 1 Dark Energy, tá? Lembrando que pra saber como é o código das cartas, a mesma carta que você tiver, é o número da carta, tá? 3, 0, 3 é o código do Bichefangs, do Dark Energy, desculpa. Então custa 2 mil estrelas, eu recomendo você comprar o Dark Energy, em vez de comprar Bichefangs ou Dragon Treasure, tá? Porque o Dragon Treasure e a Bichefangs é possível conseguir, sabe? É de boa nesse mod aqui conseguir. Só que o Dark Energy se fazer essa tech no Raze 1, Raze 1 é difícil pra caramba de ganhar, imagina fazer tech nessa etapa do game, é claro. Então pega o Dark Energy, tá? A próxima coisa que você vai comprar vai ser o Crush Card, tá? Vai ser o Crush Card com 3.800 estrelas, tá? Então já vai juntando aí, não gasta estrelas com qualquer coisa, acha ali, não tô conseguindo dropar elétrico, vou comprar. Não, compra as coisas somente que você não consegue dropar, tá? Só que na Dark Energy você não consegue dropar, mas vocês não entenderam, vai ser muito difícil pegar ele no tech, tá? Vai ser só mais pra frente, então a gente adianta e tudo nosso daí comprando Dark Energy aqui, tá? Guarda também pra Crush Card, tá? Que é a remoção de mesa, tá? O Crush Card elimina a moto de 1.500 pra baixo, 1.500 pra cima, tá? 1.500 pontos de ataque pra cima, tá? Então, nesse mod aqui tudo é forte, então é como se fosse um hijack mesmo, ó. Crush Card. O Crush Card dropa em essa tech no Kaiba do torneio e no Kaiba 2, no Seto 2, desculpa. Então eu imagino pra fazer tech nesses caras, não vale a pena... Esse não vale a pena mesmo comprar, então. Prefiro pagar 3.800 estrelas do que ficar até uma dor de cabeça inteira pra pegar o Crush Card nesses caras apelão. Bom, temos muita conversa. Hoje a gente vai passar o Templo da Montanha. Tá. Wesley, muito obrigado, Pai Wesley. Tamo junto. Vamos passar o Templo da Montanha. Eu acho que vai demorar um tempinho. Visto que a nossa mão já tá nos trollando. Bom, lado bom que a gente já tá com o Dark enrolando a mão. Vou colocar uma carga virada pra baixo pra gente tomar esse dano aí à toa. Torcer pra vir um dragão agora. Torcer pra vir um dragão agora. Então o nosso deck tá assim. Ele vai melhorando a pouco, tá? Vai melhorando aos poucos. Depois que a gente passar o Templo da Montanha, a gente vai no Templo... Do Templo... Do Oceano, né? Do Mar. E, Manoel, muito obrigado, Pai, Manoel. Tamo junto. 4.400... 4.000... É, 4.900. Eu preciso de... Urgente de um dragão agora. Ah, a gente foi trollado, mano. Ah, a gente foi trollado. Não acredito. Não acredito que a gente foi trollado, velho. Bom, pode acontecer, é claro, pô. Claro que pode acontecer. Nosso deck aqui não ajudou a gente. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Opa. Bom, vamos embora. A primeira vez eu vou... Para casa. Load. Pam, pam. Bora de novo. Aí, a gente fala que ia sair daqui. Vamos dar uma lição nesse cara. Tá, vai demorar um tempinho. É que sim, tudo depende da nossa sorte, tá? Tudo depende da nossa sorte. Bora. Tem como saber as cartas que fazem fusão ou se eu decorando? Ou as cartas que fazem fusão? Tem... É aqui, esse mod funciona assim. A base de fusões dele é do Farben e Morison. As fusões especiais estão no arquivo em Excel que tem lá no grupo. Tá, então... Mas o único jeito que você fazer, saber é você pesquisar e decorar, mano. Não tem... Não tem mágica. Ajeito o deck, mano. Eu ajeitei o Anderson. Eu acho que sim ou... Tal, eu acho que eu vou jogar sim. Light Streaming logo no início. Quando eu dou ela com o Rex Coins. Quando eu dou ela com a Calls, drop a Thunder. Onde é? O único que eu dropa a Thunder é o Villar de segundo. O Villar de segundo. E o... E o... E a May, tá? O Villar de segundo, não. O Villar de terceiro, desculpa. A gente perdeu de novo, mano. A gente tem sete equipes no deck. Eu acho que eu vou tirar um elétrico e vou colocar um dragão, mano. A moral mesmo. É Tore. Muito obrigado pra aqui, é Tore. Tamo junto. Tirar um dragão e eu vou colocar um elétrico. Fabio, muito obrigado pra aqui, é o Fabio. Tamo junto. É, ele vai ter que ralar aqui agora pra prosseguir. Fabio, muito obrigado pelo compartilhamento. Tamo junto. Muito obrigado pela live. Fabio, muito obrigado pelo compartilhamento. Tamo junto. Ó, aqui eu vou fazer assim, ó. Fabio, muito obrigado pelo compartilhamento. Tamo junto. Puts, aqui é o ramelei. Ah, era pra ter colocado em Plutão, mano. Ah, era pra ter colocado em Plutão. Olha que sorte, mano. Se eu usar a sua equipe, a gente tava ferrada. Highlander, muito obrigado pra aqui, Highlander. Tamo junto. Muito obrigado pra lá, gente. Passando aqui, tá? Ah, Kalinho, como que você atacou no primeiro turno? Como eu tava dizendo nos vídeos anteriores. O Red Eyes Ultimate que você dropa no Jono, ele tem o poder de atacar no primeiro turno, tá? Então, a gente desfrutou desse efeito. O que a gente tá jogando, ô, Anderson? É o Extreme Battle. É um mod modificado. É um mod modificado, não. É um jogo modificado. É o Forbírio número 1 modificado. Aí, a gente faz assim. Deixa eu ver se a gente ganhou alguma coisa boa. Ganhamos só a carta repetida. Então, a diferença desse aqui, por original, é que ele é muito mais difícil. As cartas que tem efeito, tem algumas usões especiais. É muito mais difícil as cartas que tem efeito, tem algumas usões especiais. E tem os ódios, olha a neta, os ódios de carnete, etc. É um mod, por isso que é diferente, tá sendo diferente. Putz, daí ferrou, hein? 6.500. Esse aqui já deu barba, hein? Putz, por que que tem que vir mais um dragão, cara? E aí, o que é umoby? Muito obrigado pelo compartilhamento, tamo junto. Eu tenho um 2 sim, zona 2 que dá para o regga mas o teamate. Opa, muito obrigado pelo compartilhamento, tamo junto. Ai, caramba Acho que aqui a gente vai perder, mano Acho que aqui a gente vai perder Por que a Xelinha? Nossa, uma nova boa Ai, nossa, uma nova boa Nossa, uma palhaçada O que a gente perdeu? Fábio, muito obrigado pelo like, não, pelo botinamento, tamo junto Ai, segunda tentativa Dá pra ganhar, só que eu não posso trollar a gente Viu, muito obrigado, Will, tamo junto Kiuri, muito obrigado, pai Kiuri, tamo junto Beleza Opa, aí a nossa mão veio boa Tá Vou tirar aqui e torcer pra vir um elétrico Ou mais uma equipe Ai, não Nossa senhora, cara Só porque a nossa mão veio boa, velho Ah, agora não adianta me reercear de trap o jogo Agora não adianta, pô Agora não adianta, cara Eu acho que eu fiz errado, sabe por que? Ah, não fiz não Fiz errado não Vamos fazer o seguinte, ó Vamos ver se eu vou morrer agora Ah, ele machucou, cara André, muito obrigado pelas estrelinhas Muito obrigado pelo meu trabalho, tamo junto Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado mesmo pelas estrelinhas, tamo junto Ah, eu perdi aqui, mano Fui ganancioso Ah, Xilinx só colocou logo o monstro, cara Nosso monstro, ele vai Ele vai ficar de 5.500 com 2 equipes A gente não vai conseguir derrotar ele Felipe, muito obrigado, tá com o Felipe, tamo junto Então ele usou a pena, quebrou nossas pernas Coloquei a equipe de novo Quebrou nossas pernas de novo Então é complicado, mano Tentei ganhar do jeito Mas não deu, velho Falteirizou a gente Xilinx, eu muito obrigado pelo compartilhamento Tamo junto Muito obrigado pela live Liv Vamos lá, né Fazer o que Putz, aqui Essa é a Dormormita, hein Vitor, muito obrigado Pai pro Vitor, tamo junto Muito obrigado pela live Vamos ver se ele vai ter dó da gente 4.000 5.000 5.450 A gente precisa de mais uma equipe aqui, hein A gente precisa de mais uma equipe aqui, hein Pra gente conseguir passar Precisamos de mais uma equipe ali pra gente conseguir passar, mano Olha que a gente tem 7 equipes no deck, mano Vem, pô Para de crescure bem Fabio, muito obrigado pelo compartilhamento Tamo junto Veio, aí sim Leque, aí sim Pô, aí sim Tem que vir assim no próximo adversário também Fabio, muito obrigado pelo compartilhamento Tamo junto Plutão, 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 Plutão Aí sim, 1.800 Deu certo Fabio, muito obrigado pelo compartilhamento Tamo junto Muito obrigado pela live Ó, aqui Ai, eu não vou colocar reversa de trap ainda Por quê? Porque tem uma imagina ali Rodrigo, muito obrigado pelo follow Seja bem-vindo aí, meu querido Muito obrigado pela live Obrigado mesmo pelo carinho Tamo junto Ó Beleza Beleza Tamo com mil pontos de vida agora, mano Ah, eu devia ter colocado A reversa aqui Não, a gente ganha ainda A gente ganha ainda Ficou 1.700 Ah, agora vou colocar a reversa aqui Buildian, muito obrigado pelo like Buildian Tamo junto Like não pelo follow Seja bem-vindo aí, meu querido Tamo junto Muito obrigado pela moral aí Colocou uma reversa de trap Tamo de boa Qual que é o efeito da reversa de trap? Ela transforma o efeito do equipe Em negativo, tá? De vez de ser positivo De vez de aumentar Vai tirar Colocar outra reversa de trap Aqui Beleza A gente tá com um monstro pra derrotar ele já Beleza Ganhamos agora Nossa Mas a mão tá horrível, hein Meu Deus Beleza Beleza Mas O que a gente vai passar Tá, não Porque não é ganhar bonito Aqui no modo história É passar Passou feio Passou bonito Passou do mesmo jeito Beleza Então, vambora Bom Vamos ver o que ele ganhou Ganhou mais um elétrico De bom Vambora Nicolas Muito obrigado Pai com o Nicolas Tamo junto Ah, isso Adriana Começando bem X-Stream Capaz Tua de fusão Muito mole Fabio Muito obrigado Pai com o Fabio Tamo junto Muito obrigado Por a live Aqui eu vou esperar A minha equipe Tá Eu vou esperar A minha equipe O nosso Red Guard A gente Fabio Muito obrigado Pai com o compartilhamento Tamo junto 4.600 Com mais 700 Precisa de 2 equipes A gente Precisa De 2 Equipes Ó, se eu usar O Dark Hole Aqui É Eu vou tirar Uma carta dele Eu vou colocar Uma Vou gastar Meu turno Tirando a carta dele Vai colocar Uma carta Vai atacar a gente Aí eu não vou ter Resposta Então Não é bom Colocar o Dark Hole Aqui Compensa mais A gente Jogar ele fora E torcer pra vir Mais uma equipe Pra gente conseguir Passar desse cara Fabio Muito obrigado Pai com o compartilhamento Tamo junto É Tem que vir A equipe agora Se não Ferrou Cara Não ferrou Não veio Então Perdemos aqui Nosso deck Não ajudou Não ajudou A gente Não foi Um deck Colaborativo Osida Muito obrigado Vai que osana Tamo junto Vamos ver Vamos ver Vamos ver se ele dá Um mole Vamos ver se ele dá Um mole Não deu mole A gente começa A gente começa de novo Acontece David todo dia no Facebook, tá? No Facebook Game. O nome da página do Facebook é o mesmo. O da vermelhinha, tá? Com sharing gameplays. Tamo junto. Vambora. José, muito obrigado, pai, que é o José. Tamo junto. Muito obrigado pela live. Rapaz. Opa. André, muito obrigado, pai, que é o André. Tamo junto. Muito obrigado pela live. Opa. Esse aqui. O da barba aqui, rapaziadinha. Luiz, muito obrigado pela aqui, Luiz. Tamo junto. Muito obrigado pela live. Beleza. Fez o Daniel Dragon 15. Sem nenhum problema. Gomes, muito obrigado, pai, que é o Gomes. Tamo junto. Aqui, ó. Beleza. Aqui, acho que ganhamos. Acho que... Então, aqui... A gente não pode colocar a Lua aqui, tá? Lembrando, eu coloquei Lua, porque o Thunder Dragon King tem o atributo Sol. Então, a gente vai ser massacrado. E colocar o atributo Lua. O atributo que eu falo, desculpa, é Guardian Stars Lua. Ganhamos. Ganhamos. Agora, vamos ver se a gente tem essa sorte na Tenza. Igor. Muito obrigado, pai, Igor. Tamo junto. Muito obrigado pela live. Ganhamos. Agora, vamos ver se a Tenza... Vai ser generoso com a gente. Vamos lá, Tenza. Vai. Josiane, muito obrigado, pai, Josiane. Tamo junto. Ahn... Dark Fire. Vamos ver se ele vai pegar leve. Vamos ver se ele vai pegar leve. Ohn... Aqui eu vou arriscar, rapaziadinha. Aqui eu vou arriscar, vai. Vamos ver se... Se ele dá uma brecha pra gente, né? Vou atacar com esse daqui primeiro. Stop Ataque. Stop Ataque. Vamos ver o que vai acontecer. Ai, perdemos já. Oh, filho da mãe. Será que eu fui com muita sede ao pote, mano? Nossa, perdemos de primeira. Nossa, que apelação. Tão com muita sede ao pote. Bom, aqui eu não tinha o que fazer. A gente só conseguiria calterar isso se tivesse... Reverse ele trap, coisa que não veio na nossa mão. Vamos ver o que segue. É, gente, porque eu acho que foi com muita sede ao pote também, ó. A gente não veio com mão boa, fazer o quê? Não veio com mão boa, a gente sofre mesmo ou perde. Onde ganhou a polymerização? E essa é a tech no Martins. Que cara pelão, sim. Choro em você da onde? Eu sou do interior de São Paulo. Sonhos é dos campos. Tá aqui, Sonhos é dos campos. Beleza, reversil trap já ativou o seu papel. Então, 3.000 belizura. Tranquilinho. Tá, merda. Eu vou fazer assim, por que char... Por que charinho? Porque senão eu vou gastar equipe com um monstro que não vai ficar tão forte assim, sabe? Então, vou torcer pra que venha... Ou o Red Yards Ultimate, ou mais dois elétricos. Aqui ele pegou leve. Pegou leve entre aspas. É, viu que é o que aconteceu mesmo? Vamos fazer um monstro mais forte. Ai, ai. Alex, muito obrigado, pai. Alex, tamo junto aqui. Até falei que a gente ganhou, mas a gente não ganhou, tá? Mas que tá encaminhado, tá encaminhado. Que tá encaminhado, tá encaminhado. Andréia, muito obrigado, pai, Andréia. Tamo junto. Ganhamos agora. Agora é certeza absoluta que a gente ganhou. Beleza, que a nossa sorte venha... Venha no próximo duelo, por favor. Beleza. Aqui tá, não importa. Como eu já falei, não importa o rank aqui. O que importa é você passar ele pra liberar ele no free duel, tá? Aqui é claro que eles vão ter vantagem. Por causa do campo e tal. Mas... Tamo desanime. Uma hora eles vão deixar você passar. A estratégia desse jogo aqui é paciência. Eu sei que é difícil ter paciência, você... Às vezes quer tanto ganhar, às vezes não vem a carta e fica bravo, mas... Cara, é paciência. A nossa mão já veio uma bosta, já. Ai, ai. A gente perdeu. Não, perdemos não. Bom, eu vou fazer assim. Tá, eu vou colocar esse cara aqui. Vou ativar a armadilha. Vou ativar a armadilha. Se eles fizeram um cara apelão... A nossa é ver se ele tira que vai ao... Por favor, venha uma carta elétrica. Por favor, venha uma carta elétrica ao equipe. Por favor, venha carta elétrica ao equipe. Carta elétrica ao equipe. Ai, o jogo... Você não quer deixar eu ganhar, jogo. Você não quer deixar eu ganhar, jogo. Pelo amor de Deus, velho. Ai, tá de trollagem, velho. Tá de trollagem, jogo. Olha isso. Cara... Era só vim uma carta, velho. Era só vim uma carta, jogo. E o que você me faz? Aleluia, pô. Tem que falar sério com o coração das casas pra ele ajudar, velho. Tá louco. Magno, muito preto. Aí que eu, Magno, tamo junto. Cara, era só vim um elétrico, velho. E ia ser tão mais fácil. Pô, mas aqui eu não posso negar que ele mede do uso, não. Usando a reversível e trap. Ai. E eu... Meu Deus, cara. Eu preciso de elétrico. Eu preciso de dragão, só. Vem elétrico, vem elétrico, vem elétrico. Vem elétrico, vem elétrico, vem elétrico. Eu não lembro se ele tem a força... Eu não lembro se ele tem a força do espelho. Stop Ataque? Ai, perdi. Ai, que raiva, mano. Que raiva. Que raiva. O jogo trollou a gente. Deu experiência pra ganhar e controlar. Desachar limpo que destacou, mano. Porque... Ah, eu também fico com medo de ser muito cauteloso. É, aqui eu joguei mal. Mas curioso das cartas, acho que me chutou no meio da batalha. Tá louco, era só vim uma carta elétrica, mano. O cara me dá um dragão, cara. Ô, bosta, né? Cara, era vim elétrico, a coisa que eu mais tenho no game. Quase metade do baralho é elétrico, mano. Eu precisava de um elétrico. Essa stop Ataque aí quebra as perninhas. Essa stop Ataque quebra as pernas. Principalmente quando você ataca algum monstro fraco pra poder testar, mano. Tomou... E ver que tem que ser bom. O que é isso? Não entendi, o Gomes. Não entendi. Vamos ver se a gente consegue ganhar agora É PM2 Ashley, não É Extreme Battle, Luiz Ah, esse jogo aqui É difícil É tudo zoeira, né A gente consegue, mano A gente consegue, mas tem que vir um dragão Tem que vir um dragão e uma elétrica O único jeito de fazer isso é apostar Se eu colocar o Zero Wast of Trap a gente ia perder Ah, não conseguimos mais O único jeito de vir é um Red Eyes Ultimate O único jeito de vencer agora é com Red Eyes Ultimate Não vai dar certo, ó Ai, o coração das cartas sempre trollando a gente, né Não vamos conseguir Vamos chegar a 6.200 nem ferrando, ó Ah 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 o 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 É, vamos de novo, mano A gente quase ganhou, mano Ai, coração das cartas John, muito melhor Pai com o John, tamo junto É Não é essa que a gente quase ganhou, tá? Mas várias vezes a gente quase ganhou Só foi dependendo do coração das cartas A gente se ferrou, né, mano? Mas tudo Tudo tá nisso, né? Beleza, vambora Ah, Rafael, muito obrigado pelo follow Seja bem-vindo aí, meu querido, tamo junto Muito obrigado por uma live Eu vou começar aloprando, tá? Eu vou começar aloprando aqui Ó, ele começou de boa Mas o que pega é o Atenza, né? Gerson, muito obrigado por pegar Gerson Tamo junto Iago Muito obrigado por pegar Gerson, tamo junto Fizou um monstro de 5.500 Eu acho que ele vai usar um hijack Eu acho que ele vai usar um hijack Ah, usou não Ah, eu não tenho nada melhor pra colocar no campo Eu vou usar esse negócio Que ideia é que pode ser assim no Atenza, hein? Ganhamos Ganhamos agora Certeza Certeza, ganhamos Beleza O nosso deck vinha bom Reverse o trap Pelo jeito é isso aí, ô Elder Pelo jeito é isso, mano Que aqui tá louco Tão acompanhando só Você vai confiar e toma tapa na cara, mano? Agora vocês viram, tá dando Aí sim, ô André Pode jogar, mano Pelo menos 40 anos Aí sim, ô André Boa, mano Aí sim Ah, William Salve Salve Gomes Qual carta que o Martins dá em ST Aqui, ó Polimerização, ô Gomes A polimerização Nossa mão aqui veio de palhaçada já Dois cvc trap na mão A gente vai querer dois cvc trap na mão Colocou a armadilha ali Ó, já tá Já tá, já tá, já tá Já tá, já tá daquele jeito já Vamos ver Isso, isso Vai ativar, mano Vai ativar Espero que a gente pode perder aqui Vocês acreditam, rapaziada? Espero que a gente pode perder aqui ainda Depende dessa coisa Dessa carta aqui Eu sou obrigado a atacar Ai, logo Perdemos Ai, cara Eu não devia ter jogado a segunda reversível trap Se eu tivesse jogado a reversível trap Eu atacava É, eu ganhava um turno Talvez seria diferente Ai, jogo troll, mano Ai, bosta Eu deveria ter colocado só uma reversível trap E ter atacado ali em cima Mas eu tinha Acho que era melhor ter feito fusão e atacado Aí já É Ali eu errei Venci em uma coisa E deu errado André é muito obrigado Pai que André tem muito tempo Eu pensei que ia colocar mais uma armadilha Eu coloquei outra de novo Vambora Opa Igor, muito obrigado pelas estrelinhas Muito obrigado pela live Tamo junto Muito obrigado pela live mesmo Muito obrigado João João Muito obrigado pela live João Tamo junto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que agora é nóis Beleza Ah, ganhamos nada de bom Ganhamos só elétrico Desculpa 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 De nada Salve Salve Esse Exibirá-se Não caiba Sim, Leonardo Como é que faz Pra salvar o jogo Pelo celular Pra não voltar Ô, Dinho Você tem que no card shop Salvar, mano Depois que derrotar a rapaziada Igor Muito obrigado pra aqui Igor Tamo junto Muito obrigado pela live Ai, jogo Por que você faz isso Comigo, cara? Ó Vamos lá 2.800 Com mais 500 3.300 Com mais 700 3.300 Com mais 700 4.000 Com mais 700 4.700 Com mais Deixa eu fazer na calculadora Não, dá pra fazer de cabeça Vai, ó 3.300 Mais 700 4.700 4.000 4.000 Mais 700 4.700 Com mais 400 Defeito Vai ficar 5.000 Tem, mano Ai, caramba É o que eu tenho, né, mano É o que eu tenho Ó, beleza 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 Caramba Beleza 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 E ganhamos Aleluia Ganhamos Ganhamos Mano Ganhamos Boa Aleluia Mano Hoje Várias tentativas Ganhamos E aí Vamos 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 É Atendido Se eu ver Pro brejo Ninguém aqui Beleza Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui, tá? Então não esquece de deixar o gostei Se inscrever no canal, ativar o sininho Seja tanto no Facebook ou seja na vermelhinha, tá? Compartilhe com seus amigos Que tá ralando nessa série também Juntos apaziados e até o próximo episódio